E aí, DJ Cristi, barulho na favela, hein? Todos fúrgitos de rua, só uma dela, só uma dela Viver Roma, IPC, aqui em São Paulo Putaria com ele mesmo, caralho E ele tá correndo? Tá chegando o final do ano, quer presente de Natal? Tá chegando o final do ano, quer presente de Natal? É só tu dar reboladinha na cabeça do teu pau É só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau Se tu quer Maria Gueixa, quer Maria Gueixa Vamos lá pra casa pra eu comer tua bucita Se tu quer Maria Gueixa, quer Maria Gueixa Vamos lá pra casa pra eu comer tua bucita Tu quer sal e pimenta? Tu quer sal e pimenta? Pode viver em capiranha pirocada com frequência Tu quer sal e pimenta? Tu quer sal e pimenta? Tu quer sal e pimenta? Aqui em São Paulo Putaria com ele mesmo, caralho E ele tá correndo? Tá chegando o final do ano, quer presente de Natal? Tá chegando o final do ano, quer presente de Natal? É só tu dar reboladinha na cabeça do teu pau É só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau Se tu quer Maria Gueixa, quer Maria Gueixa Vamos lá pra casa pra eu comer tua bucita Se tu quer Maria Gueixa, quer Maria Gueixa Vamos lá pra casa pra eu comer tua bucita Tu quer sal e pimenta? Tu quer sal e pimenta? Pode viver em capiranha pirocada com frequência Tu quer sal e pimenta? Pode viver em capiranha pirocada com frequência Piro, 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 pirocada com frequência Obrigado.